Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Levanta sua voz e declare que Ele é grande Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Seu amor Derramado em mim pelo Espírito Conselheiro e amigo fiel Fidedigno em tudo que prometeu Agradável é Sua vontade Eterna é a Sua bondade Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Suas vozes Grande é o Senhor 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 Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim 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 Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas mentes sobras não tem fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Seu amor Derramado em mim pelo Espírito Conselheiro e amigo fiel Vida e dito em tudo o que prometeu Agratável Eterna é a Sua bondade Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas mentes sobras não tem fim Seus olhos estão sobre mim Não me canso Não me canso Não me canso Eu não me canso De dançar na presença de Deus Não me canso 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 De pular na presença de Deus Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Quantos querem ir a novas alturas esta manhã? Quantos trouxeram as suas asas Para subir como águias Às alturas? Não me canso Eu não me canso Não me canso Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso De pular na presença de Deus Oh, yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Não me canso Eu não me canso E aí